E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo na paz? Espero que sim, né? Se Deus quiser. Pessoal, eu estava aqui dando uma mexida na estufa e passou pela cabeça uma forma de tentar aquecer a nossa água um pouquinho mais. Está chegando o inverno e a temperatura cai muito. Isso não é bom para os nossos peixes. E eu pensando aqui, caramba, como eu posso fazer para conseguir elevar um pouquinho mais a temperatura aqui da estufa? Eu tive a ideia, vou passar para vocês. Eu acho que vocês vão aprovar também. A gente sabe que a água fria não é bom para os peixes. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá? Olha pessoal, aqui dentro da estufa já tem uma temperatura bem agradável, já é bem mais quente. Isso ajuda para caramba no desenvolvimento dos nossos peixes, está certo? Mas eu mexendo aqui, matutando as ideias, vou fazer um negócio que vocês vão gostar também, está certo? Aqui dentro da estufa fica esse lagro de 3 mil litros, certo? Quem acompanha a gente já sabe, né? Então, o que eu pensei aqui? A temperatura da água aqui dentro da estufa, ela é já um pouquinho mais agradável, está certo? Um pouquinho mais agradável, ela fica em torno de 21, olha. O que dá para ver aí? Aí, olha, em torno de 21 graus mais ou menos. Então, entre 20 e 21 graus, está certo? A temperatura que fica aqui. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse termômetro aqui fora, porque aqui é bem mais quente, tá? Aqui é bem mais quente. O que eu pensei? Eu vou deixar ele aqui, já já a gente vai vir aqui para dar uma olhada para quanto essa temperatura vai, está certo? Para quanto essa temperatura vai aqui fora. Por que, pessoal? Essa minha mangueira, ela vinha aqui embaixo, tá? Comecei a desconectar ela aqui, mas eu vou colocar de novo, olha. Ela vinha aqui embaixo, ela passava aqui pelo chão. E dava umas duas ou três voltas aqui, antes de cair dentro do meu tanque lona, certo? O que acontece? Aqui embaixo, obviamente, é muito mais frio. Eu pensei em subir ela, tá certo? Como aqui é bem mais quente, você sente totalmente a diferença da temperatura. E deixa ela, primeiramente, eu vou deixar ela nesse nível aqui, que eu coloquei essas madeiras, tá bom? Se não esquentar o suficiente, igual eu estou imaginando, eu vou subir ela e vou deixar ela aqui, bem próximo do telhado. Porque aqui é bem quente. Aqui em cima, realmente, a temperatura é excelente, certo? Então, o que acontece? Eu vou passar essa mangueira, fazer aqui o espiral, né? Dá a volta aqui, vai dar mais ou menos umas três voltas, minha mangueira dá aqui, umas três voltas. E vou ver a diferença da temperatura, tá certo? Vamos ver aqui o termômetro, como que ficou, até quanto foi a temperatura dele. Ó, pessoal. Ó, a gente subiu ali, ó. Opa, eita, caramba, caiu na água. Caramba, eu fiz a tempo antes que... Caramba. Não, já abaixou a temperatura, caiu rápido na água ali. Ó, pessoal. A nossa temperatura, ó, subiu ali pra 28, 27, 28 graus. Certo? 28 graus. Ou seja, é muito mais quente que aqui no chão. Então, o primeiro teste que eu vou fazer vai ser esse. Eu vou colocar essa mangueira passando aqui, fazer o espiral dela passando aqui. Se não aqueceu o suficiente, o que eu quero, a temperatura da minha água, que é em torno de 20, 22 graus. Se ela não subiu o suficiente, eu vou colocar ela um pouquinho mais alto. Beleza? Eu vou fazer isso aí e vou mostrar pra vocês o resultado. Provavelmente, amanhã mesmo, eu já tento já fazer esse vídeo e mostrar pra vocês a diferença da temperatura da água de um dia pro outro. Tenho certeza que vai dar certo. Parece ser uma coisa bem óbvia, né? Aqui em cima, obviamente, é muito mais quente, né? Que aqui embaixo. Então, vai dar certo. Então, vai ficar a dica aí. Se você já tem uma estufinha, você tem um sistema que é dentro, local coberto, que é bem mais quente, né? Que tem aquela sensação térmica bem mais alta. Use a mangueira, tá? E eleve ela. Deixe ela mais próxima, né? Do telhado aqui, ó. Mais próxima possível do telhado. Se você tiver condição de comprar essas mangueiras aqui de cobre, é a receita do sucesso, tá? Mangueira de cobre, ela vai passar a temperatura muito mais rápido. Porém, a mangueira é cara. Então, tem que ver se compensa pra você o custo-benefício, tá certo? Lembrando, claro, que a temperatura que você vai ganhar aqui à noite, você tem que ter cuidado. Porque à noite, às vezes, a temperatura cai um pouco, tá? Não vai cair igual tá no ambiente externo. Mas vai cair um pouquinho. Então, você vai perder um pouco. Mas a gente vai ter que fazer o quê? O teste pra ver o que compensa. O que a gente ganhou e o que a gente vai perder. Se a gente conseguir subir a temperatura da água em torno de 2, 3 graus, já é um grande lucro. Já faz diferença. Pra gente é pouco, mas pro peixe já faz muita diferença. Tá certo? Olha aí, pessoal. Mangueira colocada aqui. Agora vamos fazer o teste. Tá certo? Vamos ficar convenhamos que não tá a maior belezura do mundo. Mas o que importa aqui agora é subir a temperatura da água. Vocês que mexem com os peixinhos aí sabem que isso é importantíssimo. Tá gostando das dicas? Tá curtindo o canal? Se inscreve aí, tá bom? Agradeço você que já é inscrito. Se inscreve aí no canal pra fortalecer. E a gente sempre tentar trazer essas dicas novas aí pra vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Aí, pessoal. Mangueira instalada, né? Como eu falei pra vocês aqui, a gente vai fazer um espiral aqui pra essa água circular. Tá certo? Liguei a bomba lá. Ela vai ficar caindo mais ou menos dessa forma aqui, tá? Eu acho que a minha aqui tá um pouquinho forte. Eu vou diminuir a vazão. Por quê? Vai ficar mais uma dica, tá? Por quê? A nossa intenção é que essa água aqueça com a temperatura ambiente. Certo? Se essa água passar aqui com a vazão muito rápido, muito alta, ela não vai dar tempo de aquecer. Tá, pessoal? Então vai ficar a dica. Deixe ela caindo o mínimo possível aqui. O mínimo que seja suficiente, né? Pra fazer a higienização, a circulação correta no seu sistema, tá? Não vai deixar ela pingando também. Tá certo? Vamos diminuir aqui a vazão da água. A minha mesmo eu achei que tá muito. A minha eu achei que tá muito. Meu tanque aqui é de 3 mil litros. Eu vou diminuir um pouquinho. E se for possível, diminui também o de vocês. Relacionado, pessoal, à estufa, tem vídeo anterior aí que eu explico mais ou menos o que eu usei pra fazer estufa, mais ou menos quanto que eu gastei pra fazer a minha estufa, tá bom? Isso é útil, muito útil aí pra quem cria os peixes em caixa d'água, em sistema de tanque, lona. Você que chegou agora, seja bem-vindo, tá bom? Gostou do conteúdo? Tirou alguma informação que achou interessante? Tá bom? Ajuda a gente, ajuda o canal a crescer. Clica aqui no botãozinho à direita, inscreva-se, tá bom? Isso é fundamental pro canal crescer e sempre trazer informações pra vocês, tá bom? Pessoal, então fica combinado assim. Amanhã eu tento já postar esse vídeo pra mostrar pra vocês o que eu consegui ganhar na minha temperatura aqui, o que eu consegui elevar na minha temperatura, pra vocês verem se compensa fazer pra vocês também sim ou não, tá bom? Então agradeço de coração a vocês, até o próximo vídeo, gente. Valeu!